O presidente Jair Bolsonaro anunciou há pouco um novo valor do salário mínimo, R$ 1.212,00 em 2022. Assunto para Yuri Ascar, direto de Brasília. Yuri, o valor já estava previsto no orçamento aprovado pelo Congresso? Antes de mais nada, uma boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. O valor que foi estimado pelo governo federal quando enviou o orçamento ao Congresso Nacional em agosto era de R$ 1.169. Acabou ficando mais alto por uma má notícia. A expectativa de inflação nesse período do ano inteiro, de 2021, era menor do que acabou sendo. O índice ficou em 10,02% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor e o INPC, que é usado para a correção do salário mínimo. O salário mínimo estava no valor de R$ 1.100,00, então chega agora a R$ 1.212,00, com a correção da inflação. Ou seja, sem um ganho real. Já é o terceiro ano, ou quarto ano consecutivo, que isso acontece com o salário mínimo, sem ter um valor acima da inflação do período, mas garantindo pelo menos a correção da inflação desse período. O governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, anunciou hoje, nas redes sociais, que vai fazer uma medida provisória, vai editar a medida provisória amanhã. Ela deve ser publicada no Diário Oficial da União, já com esse novo valor do salário mínimo e que, infelizmente, ainda é um valor muito abaixo do valor mínimo que é considerado para manter uma família no país. De acordo com os estudos do Dies, esse valor deveria ser pelo menos de duas ou três vezes acima, mas o Brasil, durante todo o período de adoção do salário mínimo, realmente ainda nunca conseguiu chegar a um salário mínimo em condições ideais. Gustavo, Camila? Isso que eu ia falar, o salário mínimo ideal, está bem longe da realidade aqui brasileira. É importante falar que o salário mínimo serve de referência para 50 milhões de brasileiros. Dentre esses 50 milhões, 24 milhões são segurados do INSS, né Yuri? Deram uma buzinada aí para você, ontem o Saturno estava dizendo que tudo acontece com ele, mas é bem isso, quando a gente está ao vivo. Vai ver, foi o Saturno justamente passando por aí, querendo aproveitar para atrapalhar também os links alheios, mas o Yuri, assim como o Saturno, sempre muito atentos e concentrados. Oi, Yuri, outro assunto importante é a desoneração da folha de pagamentos, tão importante para criar empregos, beneficiar mais de 17 setores da economia. E aí, deve ser sancionado até amanhã? Camila, eu não estava conseguindo entender aqui porque a ligação ficou cortada, mas se for sobre a desoneração da folha de pagamentos, foi o que o presidente Jair Bolsonaro também garantiu hoje, que vai sancionar amanhã. Foi essa a pergunta? Foi, foi essa mesmo. Exatamente, a desoneração da folha de pagamentos é algo que está aí já em vigor no país desde 2011. Foi adotada pela primeira vez pelo governo Dilma, substituindo a contribuição previdenciária, que é de 20% sobre a folha de pagamentos, por um valor, um imposto cobrado sobre o faturamento das empresas de 17 setores da economia, que varia ali entre 1% e 5%. Então, foi uma medida que veio no período ali do governo Dilma, em 2011, para garantir a manutenção dos empregos que já existiam nesses 17 setores, que são os que mais empregam em todo o país. E a ideia era conseguir superar esse momento com o avanço da economia, que as empresas não precisassem mais disso e também com uma possível reforma tributária, que foi muito discutida até hoje, mas que ainda não chegou. Então, toda vez que chega ao final do período que a desoneração está em vigor, há um risco total dessas empresas de acabar tendo que demitir pessoas. E a economia de lá para cá, infelizmente, tem piorado nos últimos anos, com um desemprego mais alto. Então, os especialistas e aqueles defensores da atual desoneração entendem que ela é fundamental não apenas para manter esses empregos dos setores, mas também para, com o início de uma expectativa, de uma retomada da economia, possa haver uma criação mais rápida e com maior número de novas vagas no mercado formal de trabalho. Então, é algo que foi agora, novamente, aprovado pelo Congresso Nacional. É uma prorrogação por mais dois anos dessa desoneração. Então, ela vai valer para 2022 e também para 2023. E a expectativa é que, mais uma vez, quando acabar esse período, não apenas os 17 setores da economia, mas todos aqueles que empregam brasileiros em todo o país possam ter uma distribuição dos impostos mais justa que incentive a criação dos postos de trabalho.